Eu vou brevemente apresentar o Tiago, mas depois eu quero que o Tiago se apresente para vocês aqui. Para quem não conhece o Tiago, o Tiago também é formador de coach, parceiro de missão nosso. Nós fomos colegas também numa instituição de coach, formando coach juntos. O Tiago é especialista em inteligência emocional. Ele faz um dos maiores eventos de inteligência emocional do Brasil. Um parceiro de missão que transforma muitas vidas pelo Brasil também. Então coloca muito o coraçãozinho, que hoje ele vai compartilhar conosco não só a história pessoal dele, mas também estratégias para lidar com a procrastinação, entender mais como isso funciona. E para já começar essa live bem, Tiago, eu quero convidar todo mundo que está aqui a pegar o aviãozinho. Está vendo esse aviãozinho que tem aí, pessoal? Pega o aviãozinho, porque agora o Tiago vai começar a entregar conteúdo e compartilhar a história dele. Teremos uma live aí, super, hiper, mega, master, maravilhosa. Então, para quem já me conhece, já ouviu a minha história várias e várias vezes. E para quem não me conhece ainda, eu sou o Tiago Bento. Eu sou o treinador comportamental. Sou o mentor, coach, especialista em inteligência emocional. Já tive a oportunidade de impactar de forma presencial a vida de mais de 75 mil pessoas. De forma presencial, com as minhas melhores ferramentas e técnicas. Seminários de inteligência emocional, dois dias, no final de semana. Já ministramos aí para mais de 1.200 pessoas em uma única turma. Ministro de formações em coaching, treinamentos avançados aí. Treinamento de alto impacto para que você consiga reprogramar as suas crenças. Eu sou um grande especialista em reprogramar crenças. E já venho aí estudando, atualmente eu tenho 34 anos de idade. Desde os meus 14, 15 anos de idade, mais ou menos, eu venho estudando desenvolvimento humano. Já tenho aí mais de 35 certificações na área de coaching, hipnose, programação neurolinguística, inteligência emocional, liderança. Mas eu gosto muito mais de me apresentar mostrando resultados ali na prática e trazendo conteúdo aí para vocês, tá legal? Então, contem comigo, contem aí com o Romani, porque essa vai ser uma noite de muito conteúdo. Primeiro, eu quero te agradecer, Thiago, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar tanto conteúdo de forma aberta, como eu sei que você vai fazer aqui. E, Thiago, como que veio essa vontade de começar a trabalhar como treinador, com desenvolvimento humano, trabalhar com inteligência emocional? Como que foi a sua jornada de descoberta na área do desenvolvimento humano? E por que você também decidiu ajudar mais pessoas nessa área? Fantástico. Então, eu era empresário, né? Eu sou empresário atualmente, mas eu empreendi em outro ramo. E aí, com meus 15 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a trabalhar em uma empresa de transporte coletivo e comecei a trabalhar em escritório, né? E comecei a fazer uma jornada que muitas pessoas fazem, né? Porque eu ouvia muito aí das pessoas próximas de mim, Thiago, você tem que fazer uma faculdade, fazer uma faculdade que vai te dar dinheiro, né? E na época... E aí, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar em escritório, fui subindo de cargo, sempre com muita paixão naquilo que eu fazia. E aí, ouvindo as pessoas ao meu redor, Thiago, você tem que fazer uma faculdade. E na época, o que dava aí muito dinheiro era TI. E eu gostava também de TI, né? Comecei a fazer uma faculdade na área de TI, comecei a empreender também na área de TI, né? Então, eu tinha aí um provedor de internet banda larga, tá? Então, para quem não sabe o que é um provedor de internet banda larga, talvez você tenha aí a sua internet da Vivo, talvez seja da NET, talvez seja via rádio, da Claro, eu não sei qual é a sua internet. Mas eu era um mini concorrente da Vivo, da NET, da Claro, né? Eu levava a internet para as pessoas onde essas grandes operadoras não chegavam e não alcançavam, tá? E eu era muito bom naquilo que eu fazia, né? Trabalhando aí com TI. E aí, fiz a minha formação, terminei a minha faculdade e comecei a ter um sucesso financeiro trabalhando com TI. Só que daí foi passando o tempo, eu já percebia que aquilo não era mais o meu tesão, já não era mais o meu... Eu não fazia... Por um tempo eu fiz aquilo com propósito, mas eu fui perdendo a paixão, perdendo o prazer, perdendo o tesão por trabalhar com aquilo, né? E aí eu comecei... Chegou um momento da minha vida que eu estava lá com depressão, excesso de ansiedade, acima do peso, muito doente, tinha o meu próprio negócio, mas já não tinha mais prazer por trabalhar com aquilo. E aí, começou a vir diversos problemas aí na minha vida. Eu comecei a ter diversos problemas financeiros, problemas aí de relacionamento, né? Com as pessoas ao meu redor. Comecei a... A minha imunidade desceu muito, eu começava a ficar doente e sem saber o porquê. E, na verdade, passou um tempo, eu estava jogando o meu tempo fora, né? Eu ficava em casa assistindo jornal, novela, TV, jogando jogos online, pornografia pela internet. De uma forma, eu estava jogando o meu tempo fora, mas, na verdade, era uma fuga da realidade. Era a fuga da realidade porque eu já não estava mais com tesão em viver e fazer aquilo que eu fazia, mas eu não encontrava uma solução, não encontrava uma saída, tá? E aí, o que aconteceu, Romani? Eu falei, meu, é o seguinte, eu estou ficando no vermelho, estou com dívidas, eu preciso ganhar mais dinheiro com o meu negócio, né? E aí eu fui fazer aí um treinamento de empreendedorismo. Muito bom, por sinal, né? O famoso Empretec, muito bom, por sinal. Já fiz, também. É, incrível. E aí, chegando lá no Empretec, minha vida estava desse jeito e sem contar que a minha autoconfiança e a minha autoestima também estavam para baixo, tá? E aí, por um tempo, eu ganhei muito dinheiro nisso que eu fazia. Eu era um dos melhores, eu era pioneiro, tinha certificações, ganhava dinheiro. E aí, só que na medida que eu fui perdendo a energia, eu fui perdendo também a potência de fazer dinheiro naquele negócio, o tesão em empreender naquela área. E aí, chegando lá no Empretec, Romani, eu comecei a me comparar com os outros empreendedores que tinha lá dentro, tá? E eu comecei a perceber que eles estavam aqui e eu estava aqui embaixo. Eu comecei a me comparar com eles e fiquei muito, mas muito pior. E aí, num determinado momento, um coleguinha que estava lá nesse treinamento na Empretec, chegou para mim e falou, cara, é o seguinte, estou vendo você aqui meio para baixo, tristão e deprimido, posso dar um conselho para você, uma indicação para você que fez muito bem para mim? Essa pessoa falou isso para mim. E eu falei, não, claro, pode me dar um conselho, me dá um conselho. E aí, essa pessoa me indicou eu passar por um treinamento de autoconhecimento sobre forte impacto emocional para limpar coisas que eu tinha dentro de mim, que estavam me travando, me bloqueando e me ajudar a ter clareza daquilo que eu queria para mim, para a minha vida, que nem eu sabia naquele momento porque eu estava vendado. E aí, eu fui, né, através da recomendação que esse participante deu lá para mim e eu fui participar. Aí, eu comecei a entrar pelos processos de autoconhecimento. Participei dessa imersão. Lá, é como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Eu comecei a enxergar verdadeiramente quem eu sou na essência, o que eu queria para mim, o que eu queria, onde eu queria estar daqui 5, 10, 15, 20 anos. E foi uma verdadeira transformação que eu tive num desses treinamentos. E aí, eu comecei a olhar para mim e comecei a perceber o seguinte. Meu, o que que... Se eu já tivesse o dinheiro, todo o dinheiro necessário, se eu já tivesse as habilidades necessárias, o que que eu gostaria de fazer na minha vida? Porque aquilo que eu estou fazendo é... Muitas pesquisas já mostram, Romani, que é o seguinte. Se a pessoa... Você é uma pessoa que lê muitas pesquisas científicas, artigos científicos, se uma pessoa aguenta trabalhar até 2 anos em algo que ela não é apaixonada. Passou de 2 anos, o corpo começa a dar sinais para essa pessoa. E muitas vezes, através de uma doença, um resfriado, um cansaço mental, um cansaço físico, às vezes uma depressão, na medida que a pessoa não olha os sinais do corpo, essas dificuldades emocionais, elas vão aumentando cada vez mais. A pessoa vai se afundando cada vez mais. Até que a pessoa para e fala assim, meu, peraí, vamos lá. O meu corpo é um sistema muito inteligente. O nosso corpo é um sistema muito inteligente. O nosso corpo está nos pontuando a todo momento se nós estamos no caminho certo ou não. e aí, até 2 anos, a gente aguenta o tranco. Passou de 2 anos, o nosso corpo começa a pontuar. E por isso que eu estava em uma pior. E aí, o que acontece? Eu comecei a olhar para dentro de mim e perceber o seguinte. O que eu gosto muito de fazer? Pelo que eu sou apaixonado? Eu comecei a olhar lá atrás o que eu gostava muito de fazer. Eu gostava muito de ler livros de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Com 14, 15 anos de idade, eu comecei a estudar sobre programação neurolinguística. Na verdade, a minha jornada de estudos, eu comecei estudando sobre livros de sedução. Talvez eu não tenha te falado isso. Eu comecei lá com 14, 15 anos lendo livros de sedução para poder pegar as menininhas na escola, nas quermesses, nos passeios que a gente ia lá para o Playcenter. E aí, eu gostava muito de ler a respeito disso. Programação neurolinguística e mais para frente, eu já estudava hipnose, mas não conhecia como é essa linguagem. E aí, eu comecei a olhar para dentro de mim e falei, meu, eu sou apaixonado por desenvolvimento humano, eu sou apaixonado por programação neurolinguística, por hipnose, por ajudar as pessoas serem pessoas melhores. E aí, o que eu fiz? Vendi a minha empresa de TI, tá? Parte do dinheiro, o que eu fiz? Eu comecei a investir em treinamentos, em informações, em cursos, em pessoas para me ajudar. Comecei a investir nisso. E aí, um universo novo começou a abrir e aí, um universo novo